Música Vem ser sol na velocidade da fibra, os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. Sexta-feira da Semana Santa, hoje 10 de abril, vamos meditar o texto da paixão e aqui já lembro a todos um resumo. Diante do texto tão grande, vamos apenas tomar a parte central de João capítulo 19, versículos 25 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, não. Então, dos empregados, o sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai-o, vós mesmos, e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realiza o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estai dizendo isso por mim mesmo. Outros lhe disseram isso de mim. Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? O que fizestes? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardias teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, Então tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes, Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus, os soldados teceram a coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, Olhai, Eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, Nós temos uma lei e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Encontrou outra vez nos palácios, no palácio e perguntou a Jesus, De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam, Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico Gógota. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, Fora, fora, crucificam. Pilatos disse, Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gógota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele está escrito, Jesus Nazareno, rei de os judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, Eu sou rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, sem peça, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si, Não vamos dividir a túnica, teremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriria a escritura que diz, Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mulher, Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia de preparação para Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que fora crucificado com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é a fala que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para se cumprir a escritura que diz, Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimatéia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu, então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e alóis. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vem ser sol na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultraturbinada, com a economia que sua vida merece. Abertura 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 Abertura